Hoje eu contei lá no Instituto, em Iguaçu, eu contei uma história, parece que nós saímos de uma cirurgia e ainda estamos sob efeito da anestesia e não nos demos conta do que foi o golpe. Nós nos demos conta do que foi a retirada dos direitos trabalhistas, vocês estão lembrados que em 94, quando o Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da república, ele disse que ia acabar a era Vargas. Ele não teve coragem, ele não teve coragem de tirar os direitos dos trabalhadores. O Temer não só tirou, como rasgou a CLT, jogou no lixo e criou a figura do trabalho intermitente para pagar apenas as horas de trabalhadores e trabalhadoras vão trabalhar. O trabalhador vai levantar na segunda-feira sem saber quanto vai ganhar aquele dia. E ainda assim tem carteira assinada, agora querem outra vez dizer que vão consertar o Brasil mexendo na presidência social. Só tem um jeito de você mexer na presidência. É você gerar emprego, é você aumentar salário e é você formalizar a economia, que a presidência vai ter com a lapidária e ela não vai ter a capitária. E eles não precisariam de buscar informações e deem o lugar do mundo. Deveria saber o que foi feito no meu governo. Era só olhar, faz apenas 10 anos atrás. Ele deveria saber como é que a gente levou 40 milhões de pessoas a ter um pagão de consumo de classe média nesse país. Ele deveria saber como é que a gente tirou 36 milhões de pessoas da miséria. Ele deveria saber como é que nós criamos 20 milhões de empregos com cadeira profissional assinada e formalizamos 100 milhões de empreendedores individuales. Ele deveria saber como é que nós bancarizamos 70 milhões de pessoas nesse país que nunca tinha entrado no banco e passaram a ter conta bancária. Ele deveria saber como é que a gente faz um orçamento colocando 30 bilhões de reais para financiar a pequena agricultura nesse país. Ele deveria saber como é que a gente investiu 20 bilhões para pagar o último cantiêro nesse país e levar a energia elétrica para quem viveu em sua vida e não tem minha janela. Não tem.